Em Santo Antônio do Monte, a economia lá depende de 80% das fábricas de fogos e artifícios. A gente costuma defender a indústria da seguinte forma, a gente solta fogos somente em momentos de alegrias. Hoje, as maiores festas que a gente tem religiosas, de reinados, usa-se fogos e artifícios. A maior parte de exposições agropecuárias, que é um orgulho também do Brasil, usa-se fogos e artifícios. Virada do ano, o Brasil inteiro. Dia 12 de outubro, que é o dia da Padoeira, Nossa Senhora Aparecida, o Brasil inteiro queima fogos. Um campeonato brasileiro de Corinthians, Palmeiras, de Cruzeiro e Atlético, Flamengo e Fluminense, Vasco, não tem como ter um clássico se não tiver fogos após o clássico para comemorar a vitória daquele time. Então é um momento de alegria. Na realidade, quando a gente vê um projeto desse, a gente imagina que está inibindo a alegria do povo brasileiro de curtir aquele momento.